A Maria vem de livre na mão. É, mas lançou o livro, é verdade? Foi lançado, mas mostra lá para casa, assim, o teu livro. O Mundo de Maria, um pequeno talento, tens apenas 14 aninhos, não é? É verdade, tenho 12 anos. 14 anos, já sou muito gravista. Sim, claro. Olha, como é que é a pertença desta família TV? A pertença da família TV é muito bom, conhecemos quantas novas, pessoas novas também. Olha, Pedro, está a brincar contigo. Bom, isto da TV é, assim, espetacular, mas tu sabes, por acaso, qual é o jogo que vais jogar? Não. Não? Ela nem sabia que vinha fazendo aquilo, porque tu és a mestra dos paladares, não és? Também se livrinho. Ó, Pedrinho, sim. É verdade. Tu és a mestra do nar dos paladares. Ela é linda e terás de adivinhar 6 sabores que vêm a rechear uma coisa maravilhosa. Pode ser? Pode ser. Sim. Ben! Entra! Lá vem ele! Quanto as bolas? Ah, não é o Ben? Não é Ben? Quem é este menino? Não é o Ben. António, vamos lá para agora. Temos aqui umas bolinhas de boni, vai-te para ali para casa. Ora bem. Ora, muito bem. Então, estás preparada para este... Estou bem. Tu agora vais ter que identificar os sabores. Sem provar? Não, vais provar. Não, vais provar, claro que sim. Vais por assim, não tinha, me brotei-os todos. Então, vamos começar por esta. Frutos silvestres. Exatamente. Muito bem, sim. Ah, mas tu é que estás à resposta? É, eu já partiu tudo, não? Está bem, está assentíssimo. Diz se está certo ou se está errado, está bem? Eu só de olhar, aposto que isto é algum caramelo salgado. Ou só caramelo. Oh my God! É. É? Muito bem! E agora, esta. Hum, o que será? Pêssego. Muito bem. Temos pêssego. Isto aqui, isto é creme de ovo com canela. Será? Tem mais uma coisinha ainda, na massa. Ai? E tu confiaste naquilo que ele disse, não devias ter confiado. Era só para te ver trincar. Bom, mais uma, quatro. E o que é que tem esta bolinha? Erva doce e canela. Ah, ok. Mas não a deixaste dizer. Ela disse canela, tinha dito canela. Ah, este menino. Bem, dê-lhe já o microfone que vai ficar a apresentar o programa connosco. Vamos lá. Isto aqui é creme de avalanche. Será? Só de olhar, olha, tenho aqui creme de avalanche. Espera aí, deixa-me ver. Eu já vou. Estão, devias deixá-las aí, meu cara. Já estou com fominha. Falta uma. Só de olhar, isto é? Só de olhar, isto é pera. Ah, talvez não. Será que a menina se enganou? Será? É. Não é, não. Já falhou! Ah, coitadinha. Deixa falhar, falhou! Não falhou nada, prova lá. Maçã. Maçã, muito bem. Prova superada. Vai ficar conosco, vamos comprar aqui o seu carzinho. Bom, isto agora tem uma coisa aqui muito gira. Sabes o que é? O que é? Quem é a Costa de Bolas de Berlim? Ah, é? Então, o primeiro momento, Oprah Winfrey, neste programa. Toda a gente leva Bolas de Berlim! Outra bola para ti. Outra bola para ti. Nossa, gente. Uma bola para ti. Outra bola para ti. Não. Tu. Uma bola para ti. Uma bola para ti. Outra bola para ti. Duas para ti. Maravilha. Obrigada à nossa Maria, que vai ficar conosco. Muito obrigada. Um obrigado também à Berlineta. Compraste.